Copa Descartável Chegou bagunçando os meus sentimentos Achando que eu era o próximo da jogada Se já fez tanto e sofri Comigo você tirou a conta errada Se já fez tanto e sofri Comigo você tirou a conta errada Você me fez o bem Pensando em me fazer o mal Mas antes que eu esqueça, deixa eu te dizer Você é copo descartável, não é taça de cristal Você me fez o bem Pensando em me fazer o mal Mas antes que eu esqueça, deixa eu te dizer Você é copo descartável, não é taça de cristal Não tem nada a ver O que eu pensava de você Eu já tô descartando Imagino quantos corações vem enganando Ainda bem que o meu eu tô salvando a tempo Parece que a sua cabeça é cheia de vento Já chegou bagunçando os meus sentimentos Achando que eu era o próximo da jogada Se já fez tanto e sofri Se já fez tanto e sofri Comigo você tirou a conta errada Se já fez tanto e sofri Comigo você tirou a conta errada Você me fez o bem Pensando em me fazer o mal Mas antes que eu esqueça, deixa eu te dizer Você é copo descartável, não é taça de cristal Você me fez o bem Pensando em me fazer o mal Mas antes que eu esqueça, deixa eu te dizer Você é copo descartável, não é taça de cristal Não é taça de cristal Não é taça de cristal Não é taça de cristal